E pra você rever tudo isso aqui que a gente mostrou pra vocês no Hora 1, passa lá no Globo Play, porque jodá, a semana tá começando. E vem muita coisa boa por aí. Lontinho, papai. Até amanhã, 4 da manhã, gente. Valeu. Tchau. TV Morena, com você. Bom dia, MS. Oferecimento, Sebrae Orienta. Finanças, marketing e vendas. Consultorias online gratuitas para ajudar sua empresa. Casa das Cores. Conte com a melhor rede de tintas do MS. Olá, muito bom dia, Mato Grosso do Sul. Seis horas em ponto, seu primeiro telejornal do Estado está entrando no ar com imagens ao vivo de Campo Grande neste início de semana. O dia tá começando bonito, é mais uma segunda-feira, é dia de arregaçar as mangas pra começar a trabalhar. Você vê imagens do nosso drone no comando do repórter cinematográfico Chico Gomes. Esta é a Avenida Afonso Pena, uma das principais avenidas de Campo Grande. O dia tá começando bem, a cidade já está movimentando, né? Muita gente acordando cedo pro trabalho e hoje também é dia 1º de fevereiro. Um novo grupo de escolas particulares volta às aulas presenciais. Isso pode aumentar o fluxo do trânsito. A gente acompanha ao longo do Bom Dia, MS. A partir de hoje, o Bom Dia começa um pouco mais tarde, nesse horário, às 6 da manhã, e vai até às 7h30 com você. Já vimos como está o trânsito, então, vamos ver como está o céu da cidade de Morena, pela lente da câmera do alto da nossa torre. Olha, a meteorologia diz que a chuva continua na capital, pelo menos até quinta-feira, tá bom, gente? Nós temos imagens também de um outro ponto de Campo Grande. Programa Cidadão Integrado, da CDL. Esta é a Rua Ceará. Um movimento agora cedo também. 22 graus neste momento na capital. Vamos aos destaques da edição de hoje. Janeiro terminou e deixou um saldo negativo de 530 mortes por Covid-19. O número de vítimas é menor que o de dezembro, mas ainda é muito alto. O Bom Dia, MS, desta segunda-feira, 1º de fevereiro, faz uma análise sobre o momento atual da pandemia no Estado. Acabamos de começar a vacinação. As doses ainda são poucas. E o processo é longo, até que toda a população esteja imunizada com as duas doses. Mais do que nunca, é muito importante manter as medidas preventivas que todos nós conhecemos. Ainda bem que a vacina já chegou e está sendo aplicada nos grupos prioritários. Carla Salentim, muito bom dia. Boa semana para nós. Quantas pessoas já foram imunizadas em Mato Grosso do Sul? Oi Cleto, bom dia para você, bom dia para todos, que a gente tem uma semana bastante produtiva. Olha só, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já são mais de 44 mil imunizados aqui em Mato Grosso do Sul. E a partir de hoje vai ser possível acompanhar dia a dia os dados da vacinação através do vacinômetro. Daqui a pouquinho a gente volta explicando aí como que vai funcionar, como que funciona essa ferramenta. É já já. Cleto. Convinado, Carla. Até mais então. E hoje começa a vacinação de idosos aqui na capital e essa etapa será escalonada. Cada dia será destinada a uma idade. Então, continue acompanhando o Bom Dia MS que vamos te explicar como será o atendimento nessa primeira semana. Em Dourados, um novo decreto definiu as regras para a volta às aulas nas escolas particulares e também para a rede municipal de ensino. Caio Nogueira, bom dia. Boa segunda-feira. Cleto, bom dia para você, para todos que nos assistem no Bom Dia MS. Ótima segunda e ótima semana para todo mundo. Pois é, esse novo decreto, então, ele definiu as medidas de biossegurança que todos já comemencemos. Os obrigatórios de máscara nas escolas, também distanciamento de um metro e meio entre um aluno e o outro e turmas reduzidas. As aulas aqui em Dourados estão previstas para começarem em março. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes falando sobre Dourados, Contaporã e também do leste do estado em Três Lagoas. Cleto. Valeu, Caio. Até mais então. Mato Grosso do Sul já recebeu três pacientes com Covid-19 vindos de Rondônia, onde o sistema de saúde entrou em colapso. Dois pacientes chegaram em Campo Grande no fim da tarde de ontem. Vieram no avião do Corpo de Bombeiros de Rondônia e aqui foram levados pelo SAMU para o Hospital Regional. É uma mulher de 62 anos e um homem de 38. Mais dois pacientes são esperados para hoje. Me diz aí, você está trabalhando de forma presencial ou remota? Em todo o estado tem 50 mil pessoas trabalhando em casa. Com a tendência do home office, o fato de trabalhar de casa, as empresas têm ficado vazias. E a produtividade de muitos funcionários tem melhorado. Os bastidores da política estão pegando fogo em Brasília. São as eleições para as presidências e principais cargos de comando no Congresso, agitando o cenário político em Brasília e acirrando os ânimos dos três poderes. Assunto para Fabiano Arruda ao vivo daqui a pouco. A pandemia trouxe uma crise econômica terrível. Muitas pessoas perderam os empregos, muitos comércios sofreram com a perda de clientes. Mas teve quem conseguiu transformar esse cenário tão negativo em oportunidade de crescimento. A partir de hoje, o novo quadro do Bom Dia MS, o Cresci na Crise. Seis horas, cinco minutinhos, o seu primeiro Jornal da Manhã está começando. Vem com a gente. Em Mato Grosso do Sul, começa a funcionar hoje o vacinômetro. É uma ferramenta com dados da vacinação contra a Covid-19 no Estado. Quem tem mais informações é a Carla Salentim. Carla, seja bem-vinda. Oi, Cleto. Mais uma vez, bom dia para você e bom dia para todos. Esse vacinômetro vai trazer uma transparência durante essa vacinação contra a Covid-19. O Ministério da Saúde tem um painel de vacinação, que é uma página onde cada município coloca as informações dessa imunização. Só que muitos prefeitos têm reclamado da instabilidade desse sistema federal, que acaba atrapalhando no fornecimento dos dados. Então, por isso que aqui em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Saúde decidiu criar a própria página, o vacinômetro.